MÚSICA 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 Toro da JJ Vamos embora, vamos embora Quem sabe agora Davi Henrique Ele de Cândido no Tornado Olha só, na contra Aí manjo, aí tem experiência Meu Deus do céu Tornado do Betinho Chicarelli Vamos embora Sinto pra cima no importante Felipe, Felipe Souza É filho do Tozinho Tá na mão Olha o braço dele Felipe daqui de Pompeia Pode aplaudir pro povo Olha o chão no importante Toro do Neto de Itacoaritinga Só quem gostou pode aplaudir Cadê o povo que é daqui? Vamos incentivar o garoto Vamos embora, vamos embora A gente tá no Durango Toro do Neto, olha só Na mão dele, em Júliação Vai tudo embora Que foi complicado Toro do Neto de Itacoaritinga E Rodolfo Vai pra cima ele É um maromba, Toro da JJ Na contra, vai tudo embora Que Toro duro da Cia JJ Somente o tempo Dois minutos aí Bora Eu sou toqueiro e adoro Abra a Vitinho, mora a Vitinho, mora a Vitinho Ele vai O menino da CR Ele vai e olhou É Toro, o contratempo da Emiá Veio na mão, na mão, na mão O André Cominó no estilo dele É a elegância dele Que moleque que muda no boy Pau nele, Vitinho Pau nele, Vitinho Que segurou Que montaria clássica do Vitinho Que montaria clássica do Vitinho Oferecer pra cada patrocinador aí Pra equipe do manejo Pra todos Principalmente a boiada Vambora abriu Olha só Venho na contra dele Aproveita Meu Deus do céu Foi tudo embora Toro, eu que mando da JJ Juan Henrique Siqueira Ele vai, ele vai É Toro radical O Zé, o Zé, o Zé Tá na correia O Zé Augusto olhou Aí o Matheusinho da Barbosa O radical Aí vai chamar no pulo Chamou, chamou, chasqueou Aí o boiadeiro vem na mão Afastou, foi tudo embora Ele, Bruno Canicari Representa Penápolis Paulista Duro Toro, troféu do Biro Vai pra cima Sentou em cima da corda Pediu, abriu Olha só Toro, troféu Toro do Biro Entrou na contra dele Administra Não perda o gol não Aí Pode aplaudir ele Na mão E agora Fora, fora Pode aplaudir Pompeia Pode aplaudir ele Representando Penápolis Bruno Canicari Muito obrigado Cidão Toda a galera do Palácio Alô, arremate final Alô, imep Atape Muito obrigado Daniel Cury Família Cury Ele vai O boiadeiro Olhou É Turo Aquiles O boiadeiro O boiadeiro O boiadeiro De Sabino Aí Foi tudo embora O boiadeiro É como se de repente Ele mudasse o roubo Três pontos Concessos Esse menino é duro Esse menino é duro O boiadeiro já ganhou moto Teve, teve, teve Montando no barretão Teve na final do barretão Aí o Luiz Humberto É da J.E. Radical Da contramão Entrou, voltou Cambião, voltou Entrou na boa Na boa Aí Luiz Humberto É duro Encaixado Concentrado É isso Segura Velho Tupi Alô Jão Informa o nome Do boiadeiro O meu autoriza Vai embora Menino Pronto Menino Pronto O boiadeiro O boi duro O boi duro O boi duro O boi duro Foi tudo embora Ele Diego Flores De Sabino Milu Obrigado Pio João da Comasa Muito obrigado Vermel Muito obrigado Beto Louco Maurinho Toda a galera ali Olhou Ao David Molinares Augusto Cury Olhou Ao David Como é que é duro Se escovei Na contra Na boa Não afasta Não Não Pode afastar David Pelo amor de Deus Quanta ingratidão Ele vai no capitão Ederson Igor De Jesus De Poupé Olhou Autorizou Capitão 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 Ederson De Aí na contramão Vai Ederson Para nele Para nele Desentou Acochou Encaixou Parou Pula fora Ederson Capitão Capitão Da J JJ Arranche Em nome de arremate Final Imep Poupé Em nome do Daniel Olhou Vai embora o Kaique Bora Kaique Veio na contra Na contra Na faça Da corda Não Caique Se sabe Botar no boi Aí Kaique LDP É Autorizou Guilherme Guilherme Volta 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 Olha o autorizo, vai embora o Zói, o Zói, no mesa 12, vai Zói, rema, volta, aí, volta Zói, volta Zói, encaixões, olha, pula fora Zói. Olha o menino, olha o menino, tá no jeito o menino, ele tá quietinho esperando o trabalho, seu olho autorizou, vai embora o prestígio da M.A. chorando, pula, afemaria. Segura! É o Jefferson Reis, mais da Pompeia! Cativeiro da N.A. Ele vai, tá no clock, tem 30 pra soltar, vai embora o Heumann, ele vai no chamante, chamante da N.A. Busboi pulando, pá, do Zé. Que disputa final, hein? Vai embora no Indult, essa é boa, Tupi. O Boiadeiro tá pronto, o meu do Endult segurou a máquina do Zé Augusto. O Boiadeiro pronto, olhou. Vai o Felipinho, 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 1000, muda, 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 muda. Ai, ai, Felipe, ai, ai. Felipinho Pelo amor de Deus Que máquina de pulo Tomar uma decisão Não sou mais Olha o autorizou Na disputa final Quer cair Eu avisei Que só tinha Ele vai Esse é o touro Que deu mais nota de 90 Acima no Brasil Saulo Roberto Paião Aí rodou Saulo tá com o braço Saulo Saulo Roberto Paião Saulo Roberto Paião Saulo Roberto Saulo Roberto Saulo Roberto Paião 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 Saulo Roberto Paião